Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Olá pessoal, ótimo dia para todos vocês. Bom dia, Melissa. Bom dia, gostei da animação, hein? Bom dia, meus queridos telespectadores. Está no ar mais um programa Saber Viver. Para ajudar o mundo, podemos ser mais simples e consumir menos e fazer mais. Encontrar a felicidade e contentamento dentro de nós mesmos. Isso naturalmente nos torna mais doadores, mais cuidadosos e desfrutamos mais as coisas simples da vida. A estética e suas áreas fascinantes. A importância da psicologia infantil. Inauguração do Instituto IOA. Falaremos sobre pensão alimentícia. Iremos abordar o tema autismo. Tem estreia de novo colunista. Mulheres de Minas e suas histórias. Além do nosso time completo de colunistas. É muito conteúdo e informação agora, aqui na tela da TV Alterosa. Bom dia, pessoal. O mês de agosto traz a campanha do Agosto Lilás, que tem como principal objetivo combater a violência contra a mulher. Só em Minas Gerais, 415 mulheres sofrem por dia algum tipo de violência doméstica. Até junho deste ano, foram 75.511 vítimas. Nos 12 meses de 2023, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, SEJUSP, registrou 155.916 boletins de ocorrência relacionados a algum tipo de crime doméstico contra mulheres. O número foi 10% maior do que o registrado em 2022. Denúncias podem ser feitas por meio da Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Disque 180. Ou, tu diz que Denúncia Unificado. Disque 181. Fica aí a nossa dica, hein, mulherada? E agora, iniciando com as entrevistas, uma das minhas paixões é a área da estética. Eu fico muito feliz de como a área vem evoluindo ainda mais. E um dos temas que mais cresceram é o Endolaser, Endolift e Eternite. Acompanhe mais sobre o assunto na entrevista. Bom, a área da estética é algo que a gente sempre fala aqui no Saber Viver. Endolaser é um tratamento que tem dado o que falar no mercado, veio com tudo e veio pra ficar. E nós trouxemos a biomédica estética aqui pra conversar um pouquinho conosco. Bom dia, bem-vinda, viu, André? Bem-vinda, obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é o Endolaser. Então, o Endolaser é um procedimento minimamente invasivo, que foi desenvolvido e inicialmente era utilizado pra cirurgias de varizes. E de uns 6, 7 anos pra cá, ele vem sendo utilizado na área da estética. Ele utiliza um laser de diodo e ele faz retração do tecido e, ao mesmo tempo, ele trabalha também gordura. Então, a gente consegue trabalhar flacidez, melhora da aparência, melhora do contorno facial, gordura localizada, celulite. Então, ele é, assim, sucesso absoluto. Bom, é um tratamento minimamente invasivo, como ele foi catalogado pro mercado. Isso. Mas existem alguns cuidados e eu queria que você explicasse pra gente quais são esses antes de passar pelo procedimento e, principalmente, o pós-procedimento. É, na verdade, assim, cuidados prévios praticamente não existem, né? O que não pode é só as contraindicações. Se a pessoa tem algum problema, doença autoimune, se tem um câncer que tá no meio de processo, né? Que tá em tratamento, se a pressão não tá controlada. Mas, basicamente, se a saúde for ok, qualquer pessoa tá apta pra fazer, né? E os pós. Os pós, normalmente, o endoláser, como ele é um procedimento minimamente invasivo e ele aquece, então ele costuma dar edema, inchaço. Então, a pele normalmente enche os primeiros 3, 4 dias. Algumas regiões dão alguns hematomas. Então, é comum a pessoa se preparar pra isso, né? Tem que tá ali já ciente, né? Sabendo, é. Se tiver um evento, é bom evitar esses próximos 10 dias aí. Mas, vida normal, você pode fazer o que você quiser. A academia, a gente pede pelo menos uns 3, 4 dias sem academia, porque é a época que você tá mais inchada. Mas, fora isso, assim, ele é um dos procedimentos mais tranquilos em termos de recuperação. Agora, você como profissional, você indica a associação de manobras, de massagens para o tratamento de endoláser, a própria drenagem? Muito, principalmente a drenagem. Porque o pós-operatório, como ele dá muito edema, a drenagem é, sim, essencial. Então, a gente recomenda de duas a três vezes na semana e, depois de um mês, uma a duas vezes na semana. E os resultados com ela são sensacionais. Aumenta, né, o prazo de recuperação. É, e aumenta também a circulação, né, do sistema linfático. E a gente usa também os tapings, né, faciais, pra poder ajudar a fazer o processo da drenagem. Eles fazem uma drenagem 24 horas. Então, assim, a gente faz tanto corporal quanto facial os tapings. Olha, parabéns pelo seu trabalho, gratidão por compartilhar conosco, viu? Muito obrigada. É isso aí. Então, se você espera tratar essa área estética, retratando aí a sua flacidez e até mesmo a gordura localizada, como diz a profissional, entre em contato com ela, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Bom, o Universo da Beleza e Medicina é com a nossa querida colunista Consolação Oliveira, que chega com a sua coluna aqui semanal. Bom dia, querida. Olá, bom dia, Melissa. Bom dia, mundo. Procedimentos estéticos podem te embelezar ou te desesperar. Cada vez mais as pessoas procuram a harmonização facial para melhorar a sua autoestima, para embelezar, realçar seus contornos faciais ou corporais, mas, via de regra, podem deparar-se com situações que são lastimáveis. Ou seja, infecções, reações alérgicas, internações e resultados desastrosos. É muito importante você que busca um procedimento estético ter o conhecimento e a informação adequada com um profissional capacitado. O médico passa seis anos estudando três turnos numa cadeira de medicina. Depois, para formar-se em dermatologia, ele tem que fazer mais três a quatro anos e depois várias pós-graduações, vários estudos, vários procedimentos que precisam ser realizados. Então, capacitar não é fácil. Busque a orientação correta. Entregue o seu maior patrimônio, a sua saúde, a quem realmente você confia, você conhece. Porque isso pode ter um preço alto que é lastimável, desastroso. Gostou desse vídeo? Compartilha ele com todas aquelas pessoas que você mais ama e que mais ama seu próprio corpo e a sua saúde. Beijo no coração de todos. Até sempre. A psicologia infantil é um ramo da psicologia que se concentra no estudo do desenvolvimento emocional, cognitivo e social das crianças, desde o nascimento até a adolescência. Esse campo busca compreender como as crianças pensam, sentem e se comportam. em diferentes fases do seu crescimento. Tema da nossa próxima entrevista. Acompanhe. E agora nós vamos falar um pouquinho de psicologia infantil com a Aline Rodrigues. Aline, bom dia. Bem-vinda a Saber Viver, viu? Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você. Bom, falar da área infantil já é algo que a gente gosta bastante, ainda mais a psicologia. Queria que você falasse um pouquinho, Aline. Primeiro, dos benefícios da terapia, principalmente para as crianças. Sim. A terapia infantil, ela trabalha não especificamente com a ativação ali da psicologia como algo que vai ser fato acontecer. Mas sim preventiva, uma psicologia preventiva, no qual nós começamos trabalhando na infância com a nossa psicologia para que na fase adulta essa criança se torne um adulto melhor, né? Com certeza, com certeza. Agora, quando os pais ou os responsáveis devem identificar, né? O que identificamos para que a gente procure esse auxílio? Sim, o mais importante é a gente conhecer os nossos filhos, né? E perceber se está tendo alguma alteração de comportamento. Uma criança que apresenta um comportamento que não é comum, com irritabilidade, uma falta de paciência, questionamentos que não são da idade dela, é necessário a gente ficar com um olhar atento e sim buscar ajuda para ver se aquele comportamento está dentro da normalidade ou não. O mais importante que eu falo até nessa questão da terapia é que este acompanhamento serve sim como preventivo, trazendo mais qualidade de vida para essa criança. Tem muitas crianças que têm problemas comportamentais, a falta de socialização com os amiguinhos. Isso tudo é um sinal, né, Aline? Sim, e tudo inicia na infância, né? Nós temos que olhar para a infância para ver no futuro também. Por quê? A socialização começa com dificuldade na infância, chega na fase da adolescência, esse adolescente também vai ter dificuldade de socialização e chega na fase adulta, esse adulto também vai ter dificuldade de socialização. Então, a terapia vai auxiliar essa criança em todo um contexto que ela vai conseguir projetar isso para a vida futura, né? E eu falo que a terapia não é somente para a criança, e sim é um benefício familiar, porque toda a família recebe isso com muito amor e carinho, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os serviços dentro da terapia que você oferece aí no mercado. Vamos lá, eu trabalho então com crianças a partir de dois anos de idade, eu faço o processo todo ali da parte infantil no desenvolvimento daquela criança e vou até os 22 anos de idade. Por quê? Porque eu trabalho com a idade cronológica e com a idade mental. Então, hoje nós temos aí criança com cinco com a idade mental, né? De cinco, mas com a idade psicológica que eu falo muito mais avançada. Então, eu cuido ali não somente da psicoterapia, trabalho com diagnóstico infantil, faço avaliação neuropsicológica, também auxilio a família ali na orientação familiar, né? E trabalho todo o âmbito, não só a parte da terapia, mas sim tudo que faz o contexto da criança, que é escola, família, todo esse contexto ali no curso. Olha, parabéns e gratidão, viu? Obrigada. Pelo trabalho que você desempenha aí na sociedade. Obrigada. Muito feliz. Nós vamos ficando por aqui, mas tem muito mais Saber Viver. Hora do nosso intervalo. Já, já voltamos com muito mais. Antes disso, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, programasaberviver.tv. Eu quero te encontrar lá. Com vocês, Programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Procurando roupas modernas, de qualidade, para todos os tamanhos plusais? Venha pra Carlota. Somos especialistas em moda plusais oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e o caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plusais com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plusais. A Rede Body Energy é a melhor academia de Minas Gerais. Contamos com uma estrutura completa, com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Oferecemos um ambiente agradável e acolhedor, onde você poderá desfrutar de uma massagem relaxante em nossa poltrona de massagem. Vem ou se exercitar com os melhores equipamentos do mercado. Vem conhecer a nossa academia e experimentar o que há de melhor em termos de equipamentos, estrutura e atendimento. Vem pra melhor. Vem pra Body Energy. Bem-vinda ao mundo da purpurínice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente. Com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia-a-dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial. Sinta-se purpurínice. Purpurínice. O seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Estamos de volta. E quem vem chegando agora é o quadro Mulheres de Minas e Suas Histórias. Bom dia, Melissa. O nosso quadro hoje, Mulheres de Minas, está interessante, hein? Vamos entrevistar a treinadora comportamental Vanessa Nery, que vai falar sobre assuntos que vão interessar quem está aí em casa. É agora no Mulheres de Minas. O governo de Minas quer amarrar o Estado no regime de recuperação fiscal. Serão nove anos sem concurso público, além daqueles já em andamento. Sem novas contratações de médicos, professores, segurança, pioram os serviços essenciais prestados à população. Nos últimos anos, a Assembleia Legislativa cumpriu com êxito o seu papel de defesa dos interesses do Estado. Esperamos que continue firme, selando que meninas e pelos mineiros, a FEM e SIN de Fisco, juntos contra o regime de recuperação fiscal. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Wendel. Alegria te receber aqui. E que honra, né? Ter aqui uma treinadora comportamental. É aquela profissão que todo mundo quer ter do lado. Eu queria muito ter uma treinadora comportamental. Tem muitos comportamentos de vida que a gente precisa reeducar, que a gente precisa mudar. Eu já saio daqui, eu quero ser seu cliente, hein? Pode sair daí e reservar uma agenda pra mim. Mas que alegria. Como é que surgiu essa, assim, um dia você precisou fazer essa reeducação com você mesma e foi tão bom que você quis levar pra outras pessoas. É por aí ou não, Vanessa? É exatamente isso, Wendel. Por causa de uma crise existencial em 2018, que eu não sabia qual era o meu porquê aqui. Eu sabia que eu tinha algo que eu tinha que fazer aqui, mas eu não sabia. E aí eu comecei a estudar o comportamento humano, a inteligência emocional, e aí eu me deparei com uma ferramenta maravilhosa, que é o Wikigai. O porquê você acorda todos os dias. E aí hoje eu sou uma reeducadora emocional-comportamental, utilizando a metodologia REC. Por que você acorda todo dia, né? É uma pergunta simples, parece ser simples, mas poucas pessoas encontraram esse porquê, né, Vanessa? E na verdade você responde quatro perguntas somente, Wendel. O que você ama, o que você é boa, o que o mundo pode te pagar e o que o mundo precisa. E quando você tem a junção dessas quatro mandalas, você encontra o seu Wikigai. O porquê você acorda todos os dias. Excelente, eu acho que é fundamental para qualquer ser humano, né, que está aqui passando, que a gente está de passagem, descobrir esse porquê, a gente acorda todo dia. Porque faz diferença quando você descobre, você não acorda, né? Você pula para a vida, você levanta com energia, com alegria, de saber que você está contribuindo com uma missão, que é o seu porquê de vida. Olha, está aí, excelente. E o REC, me fala um pouquinho, o que é o REC? O REC é um método que a gente utiliza várias ferramentas comportamentais para trazer as pessoas para a reeducação. Por quê? Nós estamos acostumados num modelo educacional que já vem pronto. A gente não ensina as pessoas a ser criativa, a usar o que elas têm de talento, o dom. E aí o que a gente faz com o REC? A gente traz para elas essa consciência de quem elas são, o que elas são boas e qual é a missão delas. Então são três coisas que a gente tem à base do REC, sabe? E através disso existe uma forma, que é a sua performance, mais o seu potencial, menos as interferências, que é as nossas crenças limitantes, que são colocadas ao longo da nossa existência. E aí, vezes, a reeducação, o comportamento. E aí sai essa magia que é o REC. É uma magia mesmo, porque buscar essa reeducação, a gente quebrar alguns parâmetros que não estão fazendo bem para a nossa vida, buscar um novo rumo, uma nova trilha, isso é fundamental para qualquer pessoa que quer buscar esse sucesso. Você escreveu aqui vários livros, né? Em qual autoria? Tem aqui o Transforma Sua Vida com Mentoria, Seja Herói de Si Mesmo, e aqui o Amor em Pauta, um guia de inspiração para mulheres reais. Que bacana! Três livros. Como é que surgiu aqui o primeiro, o segundo, o terceiro? E aí eu já quero dar um gancho, que eu sei que alguém já escutou assim, você não é capaz de escrever, ou isso não funciona para você, e aí isso aqui é prova. Porque eu tive alguém que me paralisou há um tempo atrás. E aí, quando eu comecei a me conhecer, quando eu entendi quem eu era, quando eu conheci o meu talento, eu destravei, eu ressignifiquei essa parte que me falaram que eu não era capaz. E aí surgiu esse primeiro livro, de um grupo de mulheres, que eu escrevi, você não é um acidente, existe um porquê você está aqui. Vanessa, eu queria que você deixasse uma mensagem com tanta experiência, com tanta transformação que esse trabalho, que essa sua missão traz, para a vida não só de mulheres, mas das pessoas que passam por você. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente aqui, o Mulheres de Minas. Não desista de você. Você tem por que você está aqui. Se você está passando um momento difícil hoje, simplesmente acolhe esse momento. Mas é possível viver o seu propósito. Então, se você quer ficar mais conectada com a sua missão de vida, venha fazer um método REC, venha para o Ikigai, e é isso. Qual que é o seu Instagram? Vanessa Seneri. Vanessa Seneri. Tá aí, viu gente? Gostei. Busca aí seu propósito, procura a Vanessa, que ela vai te ajudar. Grande abraço, Vanessa. Sucesso. Obrigada. Deus continue te abençoando. Amém. E a nós. O autismo é um tema recorrente no Saber Viver. Conheça o trabalho de uma clínica aqui em BH especialista no assunto. Veja na entrevista. E agora nós vamos conversar com a Kenia Domingos, que é proprietária de uma clínica de terapia, e conta com uma equipe multidisciplinar aí, para ajudar a todos nós. Kenia, bom dia. Bem-vindo ao Saber Viver, viu? Bom dia. Bom dia. Bom, fala um pouquinho para a gente os atendimentos que vocês fazem lá na clínica de terapia. Na clínica aqui, né, Domingos, nós temos um atendimento multidisciplinar. Nós atendemos desde o paciente típico, que é uma terapia convencional, terapia cognitiva, terapia de casal, né, uma fono, fisioterapia, ao paciente com transtornos globais de desenvolvimento. Nós temos um grande público nesse transtornos globais de desenvolvimento, autista, TDAH, dislexia, todos os transtornos globais de desenvolvimento, síndrome de Dow. Então, nós temos uma equipe, né, todos os profissionais são capacitados, né, também temos uma grande, um grande foco no TEA, que é o autismo. Pois é, eu queria até que você falasse um pouquinho para a gente, porque a gente sabe que a prevenção sempre vai ser o melhor remédio, né, e alguns pais, alguns responsáveis não conseguem ter um diagnóstico, não conseguem como procurar um profissional para ter esse diagnóstico. Lá vocês têm toda essa avaliação? Temos. Nós temos avaliação neuropsicológica, nós temos uma equipe de avaliação neuropsicológica. Essa avaliação, ela começa a partir, baseando nos seis anos, mas os profissionais multidisciplinares conseguem fazer essa avaliação também, junto com o médico especializado. Então, nós temos a equipe que faz, a criança abaixo dessa idade, né, que faz avaliação, eles fazem todo um protocolo, e o médico nos ajuda ao diagnóstico, né, antecipado. Kena, e até qual a idade que vocês atendem lá? Porque nós falamos infantil, né? Todas as idades. Nós atendemos de zero, que eu falo de zero, porque a gente tem bebê, até 100 anos a mais. Nós atendemos de todas as idades. Que legal. E qual é o diferencial, assim, dizendo que você, até como gestora, e dessa ideia, traz pra gente no mercado? O nosso diferencial hoje é o cuidado com os pacientes, individualizado, e também com as famílias. Hoje, eu atendo, pessoalmente, todas as famílias das crianças com TEA. São crianças, por exemplo, que têm o diagnóstico, não só TEA, né, TDAH, tudo que entra no Transtornos Globais. Que a mãe, os pais recebem o diagnóstico e ficam sem saber que caminho, por onde começar. Então, eu dou esse direcionamento, desses atendimentos aos pais, à família, eu cuido das famílias. Qual o melhor caminho? Quais as terapias seriam melhores para aquela criança? Nós temos uma equipe que a gente realmente multidisciplinar funciona. A gente tem reuniões todas as semanas de cada paciente individualizado. Então, eu acompanho todos os atendimentos de todos os meus. Eu falo todos os meus. e faço também o acompanhamento da família. Família que, às vezes, não tente, né, para que lado começar, porque, geralmente, eles vão no médico, eles dão o CID, né, e, às vezes, não explicam o que é. Exatamente. Aí vem o diagnóstico e vem aquela situação, né, o que fazer. O que fazer. Olha, parabéns, viu, Kenia, pelo seu trabalho. e gratidão por compartilhar aqui conosco, viu, e sucesso, cada vez mais. Obrigada. É isso aí, nós vamos ficando aqui e você continua com mais Saber Viver. Como vocês viram aí, agora na matéria, a clínica da Kenia Domingos atende todos os comportamentos. Então, se você conhece alguém ou quer também ter esse atendimento, é só entrar em contato com ela. Vamos com a nossa colunista, a doutora Amanda Mascarenha, especialista em Direito na Saúde e Bem-Estar. Bem-vindos ao Saber Viver. Hoje, vamos falar sobre um tema importante para todos os profissionais de saúde, os direitos dos pacientes e as responsabilidades dos profissionais de saúde. Eu sou Amanda Mascarenhas, advogada, especialista em Direito de Saúde, e vou esclarecer alguns pontos importantes para que você saiba como proceder em diferentes situações. É direito do seu paciente a informação clara e completa sobre o seu estado de saúde e o tratamento proposto, direito ao consentimento informado antes de qualquer procedimento, direito à privacidade e confidencialidade dos dados médicos, direito de acesso ao próprio prontuário médico. É sua responsabilidade enquanto profissional de saúde, dever de prestar informações precisas e compreensíveis, dever de obter consentimento informado para os procedimentos, responsabilidade de manter sigilo profissional sobre informações do paciente, obrigação de registrar corretamente e cronologicamente todas as informações do prontuário. Conhecer o direito dos seus pacientes e suas responsabilidades enquanto profissionais de saúde garante um atendimento de qualidade e respeitoso. Se você sente-se inseguro com o cumprimento desses direitos e deveres, não hesite em procurar um advogado especialista para te ajudar. Siga o meu Instagram, Amanda Mascarenhas Advocacia, lá tem dicas sobre orientações jurídicas para a saúde. Te espero em nossa próxima coluna. Siga a gente nas redes sociais. Nosso Instagram é programasaberviver.tv Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho já estamos de volta. Com vocês, Programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para a Carlota. Somos especialistas em moda plus size oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado, garantindo conforto, durabilidade e feimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui, na Carlota Plus Size. A Rede Body Energy é a melhor academia de Minas Gerais. Contamos com uma estrutura completa, com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Oferecemos um ambiente agradável e acolhedor, onde você poderá desfrutar de uma massagem relaxante em nossa poltrona de massagem ou se exercitar com os melhores equipamentos do mercado. Venha conhecer a nossa academia e experimentar o que há de melhor em termos de equipamentos, estrutura e atendimento. Vem pra melhor! Vem pra Body Energy! Bem-vinda ao mundo da Purpurine-se, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia a dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se Purpurine-se. Purpurine-se. O seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, empregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Seja bem-vindo a CHF Móveis, onde conforto e qualidade se encontram para oferecer o que há de melhor em móveis para a sua casa e empresa. Na CHF Móveis, o nosso objetivo é proporcionar conforto, harmonia e funcionalidade para o seu lar. Cada peça é projetada com um design diferenciado, criando ambientes harmônicos e aconchegantes. Sem deixar de lado a praticidade que você precisa e, claro, com qualidade e durabilidade, que são as marcas registradas da CHF Móveis. Nosso compromisso com vocês tem seus valores fundamentais. Comprometimento, melhoria contínua, colaboração, foco em resultado, transparência, cuidado e humildade. Esses valores que guiam cada etapa do nosso processo, desde a concepção dos móveis até a entrega na sua casa. E o melhor de tudo, entregamos em todo o Brasil. Não importa onde você esteja, a CHF leva até você a qualidade e o design que o seu ambiente merece. Venha fazer parte da CHF Móveis e descubra como podemos transformar o seu espaço. Agradecemos a sua confiança e esperamos fazer parte do seu projeto. CHF Móveis transformando espaços com qualidade e estilo. Estamos de volta com Saber Viver. Direito de Família é uma área do direito que trata das questões legais relacionadas às relações familiares e pessoais que abrange uma ampla gama de temas. E o tema escolhido é sobre pensão alimentícia. Acompanhe mais agora na entrevista. E agora nós estamos recebendo a advogada Jane Costa. Ela que vai conversar um pouquinho conosco sobre pensão alimentícia. Você tem dúvidas sobre esse assunto? Jane, bom dia. Bem-vinda ao Saber Viver. Bom dia. Muito obrigada. Estou muito feliz e lisonjeada por participar deste programa. Falar em pensão alimentícia é algo que todo mundo tem inúmeras dúvidas, né Jane? Exatamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente quem tem direito a solicitar uma pensão alimentícia, né? Aonde que ela é baseada? Na verdade, Melissa, a pensão alimentícia todos nós, familiares, temos direitos, né? Temos obrigações uns com os outros. Aqueles que têm uma capacidade financeira maior. Então, o direito de família ele abrange, né? Todo o seio familiar. A pensão alimentícia, ela, quem pode requerer, né? Ajuizar essa pensão alimentícia são os filhos representados pelos seus genitores, os ex-cônjuges, ex-conviventes, né? Que são pessoas que viviam em união estável. Sim. Os pais, né? Que têm uma capacidade financeira reduzida, né? Que necessita de auxílio dessa pensão alimentícia. e também a mãe gestante. Nós temos os alimentos gravíticos, né? Que são para custear as necessidades, né? Sim. E importante também, né? Exatamente. Agora, doutora, as pessoas não sabem muito como que se faz a base desses cálculos. Existe uma base minha para que a gente possa, né? Informar ali o nosso telespectador. Na verdade, Melissa, as pessoas, erroneamente, né? Eles sempre falam de uma porcentagem de 30%, né? No valor da pensão alimentícia. Isso não existe. Não existe uma forma matemática. Legal. A pensão alimentícia, ela é baseada, né? No binômio necessidade, né? Da pessoa que necessita do alimentando, que é a criança, e a capacidade financeira do pai. Então, ali, a gente vai calcular, né? Vai fazer uma planilha de gastos daquela criança você vai calcular, né? Os gastos e dividir para ambos os genitores. Legal. Aquele que detém uma capacidade financeira maior vai pagar um percentual maior. Agora, doutora, até uma dúvida, viu? Constante que a gente tem recebido aqui no Saber Viver sobre a questão da pensão, porque hoje a gente ouve muito se falar da guarda compartilhada. Quando existe essa situação, quem tem que custear o quê? Existe alguma pensão para uma guarda compartilhada? Sim, existe. A guarda compartilhada, ela não é compartilhar o espaço físico da criança. É compartilhar as obrigações referentes a essa criança. Então, a criança na guarda compartilhada, ela tem uma residência fixa. É a residência base que geralmente é na casa da mãe. Então, ela tendo essa residência fixa, as despesas dela ficam maiores na casa dessa genitora. Então, o pai, né? Que vai ter uma guarda, né? Que vai ter uma convivência com essa criança, ele vai pagar dessa pensão alimentícia. Não é porque tem guarda compartilhada que não tem que ter obrigações ali, né? De forma alguma. A criança tem os gastos dela, né? Normalmente. Sim. Olha, muito obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Bem-vinda e volte sempre, porque é um tema que a gente sempre tem que se rever. Com certeza. Foi um prazer participar aqui com vocês. É isso aí. Então, se você tem alguma dúvida sobre pensão alimentícia, entre em contato com a doutora Jara. Com certeza ela vai poder te auxiliar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas, ó, tem mais saber viver. Renata, e esse tema de pensão alimentícia realmente gera muitas dúvidas, né? É verdade, meu. Se você ainda tem alguma dúvida, entre em contato com a doutora que ela vai poder te auxiliar, tá bom? E quem chega agora é a nossa colunista Charline Silva. E esse tema é pra quem gosta de maquiagem. Bom dia, querida. Bom dia, pessoal. Sou Charline Silva, maquiadora, empresária da área da beleza. Hoje vamos abordar sobre pele negra. Na hora de escolher o tom de base e corretivo para realizar a maquiagem da pele negra, parece ser um desafio, pois os tons geralmente não correspondem com a cor da pele, não mantendo a uniformidade da cobertura. O primeiro passo a passo para a maquiagem na pele negra fica perfeita e entender qual é o seu subtom e se você possui duas tonalidades diferentes na pele. As bases mais amareladas costumam se adaptar melhor em pele negras mais claras. As bases de tons frio se adaptam bem em peles negras medianas e as bases neutras ficam melhor em pele negra retinta. É claro que essa sugestão não são parâmetros para a diversidade de tons de pele negra. Portanto, é sempre bom testar a base diretamente no rosto na hora que for escolher o seu tom. Outra dica é ter duas bases de tom diferentes. Uma vez que alguns tons de pele negra podem ter dois tons diferentes. Por isso, ao fazer a sua maquiagem pode ir mesclando as cores de bases para poder ter uma cobertura melhor com maior adaptabilidade. Gostaram de nossas dicas? Me sigam para mais dicas no meu Instagram charlinesilvamakeup. Aguardo vocês para a nossa próxima coluna e até lá. Intervalo rapidinho, daqui a pouco voltamos com muito mais. É a conta de beber uma aguinha e já já tem mais programa Saber Viver. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento Wolf Company. Procurando roupas modernas de qualidade para todos os tamanhos plus size? Venha para a Carlota. Somos especialistas em moda plus size oferecendo as últimas tendências para mulheres e homens. Cada peça é selecionada com cuidado garantindo conforto, durabilidade e o caimento perfeito. Vista-se de acordo com o seu desejo de imagem. Moda plus size com excelência e estilo é aqui na Carlota plus size. A rede Body Energy é a melhor academia de Minas Gerais. Contamos com uma estrutura completa, com equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Oferecemos um ambiente agradável e acolhedor onde você poderá desfrutar de uma massagem relaxante em nossa poltrona de massagem ou se exercitar com os melhores equipamentos do mercado. Venha conhecer a nossa academia e experimentar o que há de melhor em termos de equipamentos, estrutura e atendimento. Vem para melhor. Vem para Body Energy. Bem-vinda ao mundo da purpurínice, onde cada peça é uma declaração de elegância atemporal. Descubra a magia do guarda-roupa inteligente, com peças únicas e exclusivas. Nossa curadoria de qualidade garante o melhor custo-benefício, trazendo sofisticação e estilo para o seu dia-a-dia. Cada cliente é única e merece um atendimento personalizado. Sinta-se especial, sinta-se purpurínice. Purpurínice, o seu estilo, a nossa paixão. Você acaba de encontrar a Wolf Company, uma loja de moda masculina onde o estilo e a elegância se encontram. Oferecemos uma vasta gama de produtos, desde o casual ao social, para todas as ocasiões. Nossa coleção é sempre pensada em elevar sua autoestima e trazer o melhor da moda masculina para você. Visite-nos e descubra como é fácil se sentir confiante e elegante com a Wolf. Lembramos, não vendemos roupa, entregamos autoestima. Com vocês, programa Saber Viver com Melissa Paula. Oferecimento, o Wolf Company. Estamos de volta e tem estreia agora aqui no Saber Viver. Se você está precisando dar um novo visual para o seu ambiente, a Retoca Decor vai trazer dicas valiosas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, pessoal. Sou o Júnior da Retoca Decor. Hoje vamos falar um pouco sobre as cortinas de tecido. Esse tipo de cortinas desempenham um papel importante na decoração, trazendo textura, cor, estilo, requinte e charme ao ambiente, além de passar em uma sensação de um ambiente mais acolhedor. As cortinas sob medida são uma excelente opção para quem busca funcionalidade, elegância e personalização para os ambientes. são projetadas de acordo com as especificações e necessidades do cliente, oferecendo uma série de vantagens como personalização, ajuste perfeito, harmonização e beleza. As cortinas são projetadas tanto no aspecto decorativo quanto no aspecto de necessidade, como exemplo, proteção dos raios solares, escurecimento, entre outros. Podemos utilizar um tecido decorativo na frente, tipo voal, linho com forro. As cortinas com esse tipo de tecido proporcionam um ambiente mais claro, mas com privacidade. Também podemos utilizar esse mesmo tecido decorativo já citado, mas com corta-luz ou blackout atrás. As cortinas nessas composições farão com que o ambiente fique parcialmente ou totalmente escuro. As cortinas também são consideradas um dos elementos que complementam a decoração do ambiente. Sendo assim, sempre indicamos tons mais neutros como branco, off-white, pérola, bege, mas dependendo do projeto, tons mais fortes também podem ser indicados. A Retoca Decor oferece serviço de atendimento personalizado. Vamos até o local, levamos os mostruários, damos uma consultoria da cortina mais adequada para o seu ambiente. E o mais legal, tudo isso sem custo. Para mais informações, entre em contato conosco pelo nosso telefone e Instagram. E aguardo vocês na próxima coluna para mais dicas de decoração. Agora vamos conhecer o Instituto IOA. Acompanhe na entrevista. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a doutora Ana Garcia, que é uma das proprietárias do Instituto IOA. Doutora, bom dia, bem-vinda ao Saber Viver, viu? Bom dia, é um prazer estar aqui novamente no seu programa. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho o que nós mineiros podemos esperar aí com essa inauguração do Instituto IOA. O IOA chegou em BH. O Instituto Orofacial das Américas é a maior rede premium de pós-graduação do país para profissionais da área da saúde. Nós oferecemos cursos de especialização, aperfeiçoamento e imersão nas mais diversas áreas da orofacial, tanto da odontologia intraoral, implante, pério, prótese, cirurgias, como da extraoral, que é a harmonização orofacial e as cirurgias bucomaxilofaciais também. Bom, e é muito importante, né, doutora, a gente ter esse instituto, principalmente aqui em Belo Horizonte, uma cidade que tenha, assim, acolhido bastantes profissionais da área bucomaxilo, dentistas, odontologia, ourofaciais e trazer essas especializações, trazer essas inovações para que eles possam se aperfeiçoar cada vez mais faz a diferença no atendimento. Demais! É fundamental se especializar. A especialização faz com que os profissionais, eles foquem mais numa área determinada de atuação. Então, forma-se profissionais muito melhores, mais capacitados e, consequentemente, a população ganha, porque o resultado é muito superior. Sim, o paciente final fica satisfeito, né, doutora? Agora, para quem está aí querendo conhecer o instituto, querendo participar de algum curso, como que ele deve proceder? Ele pode entrar em contato com a nossa central de relacionamento e, dependendo do perfil desse profissional, a gente vai direcioná-lo qual a área melhor para a condição dele. se é um aperfeiçoamento, se ele já vai para uma especialização ou se é um curso de início, né, para iniciar uma carreira que é uma imersão. E vocês fazem atendimento também ao público final? Também, a gente tem atendimento aos pacientes modelo. A gente fala que nossa escola, ela é premium para os dois lados. O aluno, de fato, ele aprende com o que há de melhor na área, com os melhores materiais, os professores muito renomados. eu sou sócia-diretora, eu escolhi a D da minha equipe de profissionais com muita experiência técnica, muita experiência clínica e acadêmica. E fora essa qualificação do aluno, ele põe em prática atendendo pacientes com essa questão de materiais de primeira qualidade. Então, o paciente também ele sai satisfeito porque ele foi muito bem atendido, mesmo sendo um paciente de curso. Pois é, parabéns, viu, doutora? De gratidão por compartilhar aqui conosco. Eu que agradeço. Sucesso cada vez mais. Conta sempre aí com o Saber Viver, viu? Obrigada. É isso aí. Então, se você quer se especializar mais e mais, procura o Instituto, tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Belo Horizonte ganha um excelente espaço com o Instituto IOA ao comando da doutora Ana Garcia. Bom, pessoal, chegou a vez do nosso colunista, o doutor Fabiano Camargos com o tema Cirurgia Plástica. Bom dia, doutor. Pessoal, nós combinamos naquela coluna que eu ia responder aqui no ar algumas perguntas que eu recebo no Instagram. Então, eu vou ler algumas perguntas que a gente foi respondendo ao longo da semana e vou falar pra vocês aqui. Então, a pergunta que nos fizeram, com que frequência deve ser realizada a drenagem linfática após a lipoaspiração? Vamos lá, isso é uma pergunta muito frequente. A drenagem linfática é extremamente importante após a lipoaspiração, tão importante quanto o procedimento. Uma drenagem mal feita torna o procedimento muito bem feito um resultado desastroso. Qual que é o ideal? Eu recomendo três vezes por semana no primeiro mês, duas vezes por semana no segundo mês e a gente avalia se vai ser necessário ou não no terceiro mês. Importante que essas drenagens sejam acompanhadas sempre que for sendo feita no retorno com o profissional que você operou pra ele ver se estão sendo efetivas as drenagens e avaliar como é que está se desenvolvendo essa cicatrização. Tem algum risco de ficar excesso de pele na lipoaspiração? Essa é uma pergunta muito interessante. Antigamente, a única opção com excesso de pele que a gente tinha era cortar e tirar aquela pele. Hoje a gente tem vários aparelhos que fazem retração de pele. Cada médico prefere um aparelho então não vou entrar nesse mérito. Mas a gente tem aparelhos com gazelio, com gás argônio, nós temos o body tight. Mas, fato é, nós temos que avaliar se a pele daquela paciente ao ser estimulada vai ter uma boa retração e quanto de pele que tem. Isso aí você tem que conversar com o seu médico e avaliar o seu tipo de pele. Ótimo essa também. Se eu enxertar a gordura no bumbum posso fazer academia? Claro que pode. Mas o que você deve lembrar? Você foi lá, fez a lipoaspiração, ficou animada, fez a lipoenxertia e começou a malhar, diminuiu o percentual de gordura. Você começou a malhar, você tinha 15% de gordura. Agora você tem 10%. Vai diminuir o bumbum? Claro que vai. Você perdeu 5% de gordura no corpo inteiro, no braço, na perna e também no bumbum. Tá joia, pessoal? Um abraço e nos vemos na próxima coluna. Assim foi o Saber Viver de hoje, pessoal. Agradecemos a todos que nos acompanharam, seja pela TV ou online pelo YouTube. Esperamos que tenham desfrutado de um conteúdo que foi pra lá de especial. Se você perdeu alguma matéria, já sabe, estamos no YouTube, se inscreva em nosso canal, programa Saber Viver TV. E lembrando que quinta-feira tem podcast do Saber Viver. Sábado que vem estamos aqui de novo, às 8h45. Tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, rei. Tchau, Mel. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.